Eu lembro também de uma... Você citou em algumas vezes sobre o governo de El Salvador. É, o Bukele lá botou 1% da população na cadeia em 100 dias. Limpou o Supremo inteiro. Tomou, foi rua, chão. Ficuda na bunda. 20% dos generais, dos juízes, a galera calcada. O cara limpou, velho. Era um país que tinha criminalidade duas, três vezes maior que o Brasil e hoje é mais seguro do que o Canadá. É tipo um terço a metade da criminalidade dos Estados Unidos. O cara botou pocando. O crime no Brasil tende a cair. Porque a população não tá envelhecendo, né? Você conhece alguém que começou a virar ladrão depois dos 70 anos? Estuprador com 70 anos, começou a carreira de estuprador, você conhece? Não. É. População envelhecendo. Hoje o país... O país mais velho das Américas é Cuba. Tem um crime violento menor que os Estados Unidos. Não tem o que roubar, os caras são miseráveis, mas há uma população idosa, estado repressivo, o cara vai roubar alguma coisa lá pra morrer, vai ser sepego, vai se lascar. É, talvez, né? A tendência no Brasil nos próximos anos é essa. Você tem menos de 30, 40 anos, você não tem algum esquema nesse país, se pique, velho. É melhor você ir embora. Você tem um pai juiz, como é o nome do candidato do PT aqui, do pré-candidato, você é filho de algum desses caras aí, beleza, pole no cara. Agora, seu pai não vai lhe pagar três anos de concurso pra ser juiz, não vai lhe botar a peixada, como é o nome daquele cara lá que tava com um relógio de dois milhões de reais. Você não é filho de... Como é o nome do ministro da STJ? Tem nada pra você aqui, se pique, velho. Vale a pena investir honestamente em um gaudo e vale a pena ser vagabundo? Você não é doido, velho. No Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Rapaz, do jeito que tá, né, velho? A gente tá vendo gente que... que tá sendo honesto aí, sai da delegacia, é capaz de ficar preso. Que nem aquela juíza que mandou, deu cafezinho pro... Pior que nos Estados Unidos, recentemente, o negão chegou lá, deu bicudo e burro na juíza. Foi. Os caras que tiveram a mulher, ela ficou gritando, não batam nele, não batam nele. Tava molhada, só pode ser apaixonado, não é isso ou não? É que o cara lhe dá soco e chute e vê a galera curteu o cara e deu batam nele, não é isso? Hein? E ela já vai te apanhar. E depois ela vai te apanhar, ela vai te apanhar, você não pode apanhar, porra é, tá essa, não é isso? Hein? Rapaz, a Bíblia é muito clara, a mulher não deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não é aí a consequência, não é? E eu tenho muita... A maioria das minhas chefes foram... Meus chefes foram mulheres. Pois é. Inclusive, isso interfere. Essa geração aí, você vê que os meninos de 20, 30 anos, são... Fisicamente, eles são mais fracos do que os avós, os pais de 50, 60 anos, bicho. Fora os bombadinhos que tomam bomba, o nível de testosterona tá caindo 1% ao ano. É claro que tem água, plástico, tem todos os componentes de envenenamento, mas a questão psicológica é muito pesada. O cara só vê mulher com autoridade, é professora, é mãe, não tem contato com o pai, e o cara fica efeminado, né? Fica... Do jeito que tá, né? Do jeito que tá essa galerinha aí. O menino de hoje... Só existe honra, enquadra de honra, né? Só a gente se honra em quadro de honra. A mulher, ela já nasce com todos os atributos completas e vai perdendo valor com o tempo. O cara vai ganhar valor com o tempo em relação com os outros homens. Até as mulheres selecionam os homens baseado no quadro de honra de como ele é considerado pelos outros homens, não é isso ou não? É o que a gente tá falando aqui no instante. Se você nunca se relacionou com o homem, você vai saber como é ser homem? Nunca teve homem em casa? Só teve mulher em casa? Você vai querer ser mulher, não é isso ou não? A única coisa que você viu na vida? Você pode querer ser... Você pode criar uma coisa que você nunca viu? Não existe no seu imaginário, não é isso? Olha que fica aí com essas coisas. Tem uma pesquisa recente lá, que nos Estados Unidos, o republicano, que é o pessoal mais à direita lá, a maioria das mulheres casadas, os homens solteiros e casados, votam republicano. A maioria das mulheres separadas e solteiras votam na esquerda. Pois é, como o professor Olavo ensinava, é mais importante sua opinião ou seus compromissos pessoais. Quem é que vai votar contra seu macho, provedor e protetor? Não vai, né? Por isso que eles têm que destruir a família. Se cada degenerado, bandido, vagabundo vota neles, eles vão querer que tenha mais o quê? Bastardo ou filho de pai e mãe nem de casa? Bolsonaro não prometeu que ia proteger a família? Depois ele saiu se orgulhando de ter feito 80 leis feministas, não é isso? Ele não botou dinheiro a mais, inclusive, pra mãe solteira. A mulher era remunerada financeiramente de não registrar o nome do pai no negócio, não é isso? Bolsonaro pagou com dinheiro público pra mulher botar o cara pra fora de casa, não é isso? Ele não fez isso? Pra receber uma graninha a mais. Pois é, pra receber uma graninha a mais. Ele não apoiou essa lei aí de negócio de prejuízo psicológico da mulher? É cada louco, tá? Qual o benefício legal hoje do cara ser homem nesse país? Rapaz, a gente só leva a frente. Qual o benefício, velho? É isso. Serviço militar obrigatório, morrer. Difícil. Não é isso? Morrer. Cota eleitoral, não é isso? Você acha que já tem mais chance de ser candidato você declarando homem ou mulher? Mulher. Mulher. Cota eleitoral, não é isso? Ele já consegue. É mulher mesmo, bota ele prefeito aqui, se duvidar do vice, não é isso? Não é isso? Não comprou a chapa, não é isso? Hein? É isso mesmo. Minha cara, você vai preso, você prefere ir pra cadeia de homem ou de mulher? De mulher é melhor, né? Então você vai chegar na audiência de custódia e dizer que você é mulher. Estou me sentindo uma mulher. Estou me sentindo uma mulher. Eu sempre me senti, inclusive eu sou tão mulher que eu sou uma super lésbica. Eu não quero nem que homem toque em mim, não é isso? Super lésbica, não é isso? Hein? Rapaz, ser mulher é viver no fácil, bicho. Suzana Richthofen está casada ou não está com o médico e o barão? É, velho. O quê? Aquela outra lá que pegou a arma, rendeu o cara. Se você gritar eu mato você e sua mãe esquartejou o cara com o nome dela, Maxunaga. É. Está casada ou não está com o barão? Já está de boa. Está com o barão, não é confundido, não. A outra, como é o nome que se prostituiu, que fez 50 abortos, estava pior do que o braço de merendeira toda flácida, horrorosa, aquela, como é isso? Saro Inter, casada com um americano, para dar passaporte a mulher, o cara com 1,90, a olho azul, não é isso? Hein? Ser mulher é viver no fácil, bicho. É. Hein? Você casava com a Suzana Richthofen, você preferia a Mato Sinaga? Não viu o ver. Nenhuma da sua. A Suzana é a menina, mas pelo... Obrigado, né, velho. O que é o comportamento? Tá bom, você é doido. O cara... O negócio desse é um zangão. O cara é um animal que vai morrer mesmo, não é isso? Sim, sim, sim. Vou mandar um abraço para o meu amigo Fagner. Ele falou aqui, Gerson, eu já fui seu chefe e sou um homem bom, viu, porra? É isso mesmo, Fagner. Meu chefe aí, já foi minha carregada lá na Braskem, estourado. Você está falando dessa questão da esquerda aí. Eu estou lembrando do que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Por que o Biden está deixando... Está querendo que as fronteiras lá fiquem expostas, lá do Texas? Pra que... Esses caras votam, né, velho? Agora não poderia votar, né, velho? Não devia, né? Esses caras não estão colocando essa escolha tudo pra votar? Falsificando tudo, facilitando o processo de cidadania de tudo pra essa galera? Pois é. Está sentindo... E não apenas vota, como a véia que vai arranjar botar o gigolô dentro de casa vai querer que expulse o gigolô ou não? Hein? É. Hein? O filho que esses caras vão ter vai ser contra ou a favor do ilegal dentro do país? Hein? A favor, né? Pois é. A geleca vai pegar um desse e se botar dentro de casa, o viado velho vai pegar um desses caras pra pegar ele, hein? Agora o bicho tá pegando lá porque os estados, os outros estados, 25 estados já se juntaram ao Texas e tá mandando tropa. Eu quero ver como é que vai terminar isso aí. É. Tem várias maneiras. Qualquer pessoa legal e ilegal chega em um banco nos Estados Unidos com qualquer comprovante de residência e identidade, mesmo de outro país, e abre uma conta em banco. Só o cara proíbe isso. Já reduzia bastante, né? É porque os Estados Unidos é um sistema muito diferente do nosso. E em vários aspectos eles foram os únicos a dar certo em diversas coisas. Por exemplo, os Estados Unidos foi o único país presidencialista que deu certo na história da humanidade, né? Se o presidencialismo não deu certo aonde na América Latina, na África, na Europa é tudo parlamentarismo ou semiprevidencialismo, né? Tipo, eles foram os únicos. Tem inclusive Toqueville, né? Alex de Toqueville, ele tem vários livros da experiência que ele fez na América, explicando como a América era única, né? Tem vários aspectos que o negócio lá você não pode reproduzir. Mas o problema na migração ele só existe por causa do Estado Social. Não tivesse nada grátis, não tivesse saúde e educação grátis, meu irmão, não tinha problema com a migração, né? Não tivesse... Se esses caras não tivessem indo pra lá pra receber dinheiro pra não trabalhar, não tinha problema nenhum. Eles seriam todos bem-vindos e ia gerar riqueza, né? Agora aqui no Brasil tudo é... O Estado Social, o socialismo, ele é satânico. É... Qual é, no Gênesis, a maldição, o anatema, a consequência do pecado e da queda pra mulher e a submissão ao homem, né? Seu prazer será para seu marido que a governará, né? E pro homem tirar a comida da terra, né? Então se você quer que o outro homem tire a comida da terra pra você, você tá se revoltando contra Deus, né? Contra a consequência primeira, do primeiro livro da Bíblia de a gente ter saído da humanidade e ter caído do Éden, não é isso? Verdade. É... É... Irúdico. 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 Irúdico, manda sua pergunta aí e fala isso aqui. Ele tava fazendo pergunta, fazendo coisa... Eu acho que vocês tinham que botar o Wallet of Satoshi 20 reais na pergunta. Monetizar esse negócio, não tem? Monetizar a pergunta, não é? Não, não. Já adianta falando aí no site, no site aí. É, o Irúdico, que tipo de terapia que você faz lá? Você mexe com hipnose esses negócios? Não, não, não. Você faz cura gay, não? Neuropsicologia, não, não. Na neuropsicologia tem cura gay ou não tem? Não tem, não. Você já ouviu falar da tetralética? Já ouviu falar da tetralética? Nunca não? Não tem a dialética de Hegel? Sim. Tem as antitas distintas. Tem a tetralética. A tetralética é o elemento que não está declaradamente na conversa. Então é isso. Entendeu? A tetra de signo, o significado de todos os elementos da comunicação. Não, é uma forma de pensamento dialético também. Só que ele não se pronuncia dentro da conversa da oração. Então é tetralética. Você entendeu? Estou impedido? Como é a sua resposta? Estou legalmente impedido de dar uma resposta completa a essa afirmação, não é isso? Perfeito, perfeito. Todos os advogados não permitem. Sem elementos. Reservam o direito de permanecer calado. Sem elementos de convicções. Ele me levou. Ele me levou. Eu fui em Salvador para pegar o... Acabou o barulho dele lá. Acabou o barulho dele. Ele falou, vai aqui na rua, lá no... Dentro, dentro, dentro. Os corredores dizem que é rua que tem as ruas chamada Rua Marielle Franco. Rua, como é que chama? É só de comunista. É na rua. A minha casa. Vale para eu ter de ver o que é legal agora porque ela virar mulher. É psiquiatra ou psicólogo? Psiquiatra. Psiquiatra é os dois. Os dois. É muito disciplinar. Então pronto. Pega o primeiro lado do seu brother. Você faz a terapia com ele e depois você vai procurar o psiquiatra e dá entrada. É cartorial, né? É judicial mais, não é isso ou não? Sim, sim. Aposenta antes, bicho. Não, não. Deixa quieto. Você prefere a cadeia do homem ou da mulher? Deixa eu ficar aqui mesmo. Você prefere a cadeia do homem ou da mulher? A cadeia? Sim. Não, deixa eu... Eu não quero nem cadeia. Eu não gosto nem de cadeia. Os maiores erros na história da humanidade é excesso de confiança, né? Eu nunca vou ser preso, não tem isso em minha casa. Mas o pior que eu já fui preso. Não engravida, eu mando abortar, ela tira, vai tomar remédio, não tá perto. Não, Renato. O quê? Renato, eu já fui preso, meu irmão. Então? Então, mas eu não quero mais conta. Deixa eu ficar aqui mesmo. O problema é quando a gente é preso contra a vontade, a gente não planeja ser preso, né? Não, e eu fui preso duas vezes. Uma, eu fui preso na delegacia e outro... Dando testa? De abuso de autoridade foi o quê? O outro foi... Não, o outro? O primeiro? Sim. Na delegacia? Sim. Ah, eu fui me inventar de fazer um comércio ilegal. De drogas? Sim. E que você foi que você é casado e tava correndo a porra e você não sabia? Não, eu não tava... Eu era... Tinha uns 21 anos. Sim. Eu vou fazer 40 já. E foi o quê quando você foi casado lá? Não, agora foi quando eu fui na minha segunda cadeia depois que eu casei. Ah, entendi. Ah, cadê o casamento, né? O casamento, tô preso. Aí já foi. É, pra Jesus, no casamento cristão não existe divórcio, né? Não. Mas o casamento do Antigo Testamento tinha divórcio, né? Você podia repudiar por diversos motivos, né? Pois é. Eu não pretendo, eu nem cogito isso. Reparação. Até a morte, né? Até a morte, mano. Tu é doido.